Essa eu vou cantar na Alemão, mesmo ele com a cachaça na cabeça, vem aqui Alemão Alemão, Alemão Quer vir, Alemão? Alemão, menino, a voz vai entrar no poxa direitinho, viu? Vamos Alemão! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Vai galera! Posso fazer sua vontade a querer seu pedido Vai lá no pódio! Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem que eu chorei, saudade Todo mundo se apaixona por isso Relendo a carta Sentindo o perfume Tem mais dois anos que eu não vi ele Mais que fazer Com essa dor que me faz Eu mato esse amor Eu me mato O ciúme Quem tem paixão eu sinto saudade Quem não tem paixão Não sei gente É O meu irmão gente O mais santo da minha vida, viu? Falar pra vocês, pra todo mundo Saber Que a palavra Pegra tudo meu filho Daqui a pouco vai cantar o nome sujo também Chegou ela, chegou ela Vem bonita O dia inteiro eu te andei E busco o Picasso É Mas os meus sonhos de noite E beijo em câmera Se vocês, vai Assim, ó Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e me tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira mesmo Só uma mulher apaixonada, vai Só tem mulher bonita aqui, bicho O seu homem é feio, vai mulher Mas que fazer Com essa dor Que me bate Mas que esse amor Vou me matar O urso e o Cordeu minha velha A velha tá com o cão Vai pra lá, diabo Eita, velha da festa Agora a rádio é só o corral Quem gostou Bate palma, gente O amigo Silvano O gravando Tudo ao vivo, gente Obrigado, viu? Que eu acho que é Bebei muito chifre lá na Paraíba A velha que é eu É Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Vai, galera Você jamais me perguntou, minha velha De onde venho Pra onde vou Quem sabe canta De onde eu venho Não importa Pois já passou Quer ver as mulheres dançando E a leg Mulher tem que estar leg O que importa É saber Pra onde vou Canta, galera Vai! Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Como abrigo Canta, galera Vai! Traz o que é teu E vem morar Comigo Eita, a cela vinha é essa? Isso, isso, isso Tem uma palhoça No canto da cela Que será o nosso abrigo Eita, morena Traz o que é teu Vai pra receber, já Vem correndo Vem morar Comigo Vai, ré Vá! Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Agora você Se for preciso A gente aumenta Depois Vem um violão Tem pras noites De lua Vem uma varanda Que é minha Que é sua fé Traz a calcinha Vem morar Comigo Pega a véia Pega a véia Olha, o moreno Tá atrás da véia Comigo Vem da senhorita Vem morar Comigo Ô senhorita Vem morar Comigo Eita, moreninha O cara que tá Ouvindo uma música Dessa Com a mulher Que a gente ama É boa demais Não é não? Com a mulher E com o homem Não importa O que o cara gosta O cara tem que sentir Prazer Porque ele gosta É ou não é, galera? É ou não é? Cada um Todo mundo é primo De Deus Aqui é pequeno Mas dá pra nós todos E se for preciso A gente aumenta depois Vai galera! Tem um violão Tem uma varanda Vem morar Comigo Pega a senhorita Vem morar Comigo Ô senhorita A verra Tá morando Mas eu Meu barraco De madeira Lá na favela Do L.O. Ô minha velha Cadê as palmas Pra vocês Desse povo maravilhoso Que tá aí Grava tudo Silvano Meu amigo Ela sentiu saudades Ela me ligou E por telefone Ela chorou Ela sentiu saudades Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou De amor De amor Quem sabe Canta E que que ela chorou Ela arruia Comigo Chorou Ela chorou De amor Ela chorou De amor Dá uma rodadinha Se o bancão Põe a gente Eu tava ficando sozinha Aqui na Paulista E meus amigos Tá tudo aqui Ela chorou De amor Quer montar? Vem, monta Vem, monta Vem, vai Vem, vem 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 Tá mudando Jumento Vem Cuidado Do fio Vem É a velcão Meu filho Pensa a vela Em mantelada Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente anda Ela enfeita Já todo mundo Ela chorou De amor Canta Sássia, mulher De que que ela chorou De que que ela chorou Vai, mulher Ela chorou De amor De que que ela chorou De que que ela chorou Eita, velha Agora eu tô arrumando O satanás Ah, velha Pega uma água aí Não, me suja Pega uma água Pra mim Ali no carrinho Ali, ó Ei, meu amigo Pega uma água Aí, meu amigo Ô, meu amigo Pega lá Se for na água Pra mim É agora É agora Vou chamar o Páscoa de bola Pra dançar Oi Pega uma água Aí, Dossu Cadê as palmas Eita, velha Cigana, vem cigana Quando a saudade Vá de o coração Da gente Quer ler minha mão Vai, cigana Não tem conversa Nem cachaça Que de jeito Tem um amigo Do peito Só a mulherada Canta comigo Que segura o chururu Que segura o chururu Cigana Saudade Já tem nome De cigana Só pra fazer Do homem O que vem Que é Vai, cigana Bandida Saudade Já tem nome De mulher Só a mulherada Bonita Só pra fazer Do homem O que vem Que é O cabra pode ser Valente E chora Que nem mundo De dinheiro E chora Cê pode Com o menor destino E vem aqui, cigana Só na lembrança De uma cigana E chora O cabra pode ser Valente E chora Cigana é quem? Pensa na cigana Bandida Essa Cê me louca, cigana Só na lembrança De um beijo E chora Quando a saudade Mande o coração Quando a gente pega Veio onde corria O grande amor Não tem comércio Nem cachaça Que de gente tem Um amigo do preto Que segura O choro Quando a saudade Canta galera Pega veio onde corria O grande amor Vamos se animar Gente, a vida é curta Não devo morrer O ciúmo santo Com milhões de dólares Não levou nada Ninguém vai levar nada Só não leva alegria Que segura O choro Que segura Saudade Só tem nome De mulher Vai galera Só pra fazer Do homem Que eleita Cigana Vamos lá pra casa Saudade Já tu vai ver Que é um cearense Doido Cigana Amanhã tu sai de ver Só pra fazer Da cigana Canta mulher Vai O cabra Pode ser valente Neme mundo De dinheiro Cê pode Com o nordestino Só na lembrança De um beijo E chora O cabra Pode ser valente E chora Quem vem Mundo de dinheiro E chora Se pode Vamos fazer O casca de bala Agora pra eu chamar Essa cigana E a véia Agora o pó Vai quebrar Vai véia Vai véia Eita diabo Vamos lá pra casa Pra nós chamar Essa cigana Bora Bora mulher Vai travar Amanhã Eu te levo No serviço Amanhã Toda feliz Dando risada Aê Cadê as palmas Para as mulheres Eu gosto de bater palmas Para as mulheres bonitas Que tem aqui Vamos lá gente Ó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar A véia Cadê a véia Vem véia Esche Nos vastos de uma marina Trazem pouco melodia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um avião Acesa Vada roupa Escalcará Descidinho Amassado Embaixo De um batom Copo de cerveja E uma viola Na parede E uma rede convidando a balançar Vai cigana, P.E. Vai cigana! Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela Me lembra da cela Ao alto do meu pé Lá um forte caçador E tenta Agora tu achou, cigana A lua malandrinha pela festinha da pereira Fotografando meu cenário de amor O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela Me lembra da cela Ao alto do meu pé Lá um forte caçador E tenta Vem cachaceiro Mostra a habilidade do cachaceiro Pela festinha da pereira Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena Quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um avião aceso Guarda-roupas com caralho Vestidinho amassado de baixo E um batom Copo de cerveja A viola da parede E uma rede convidando o carro Cantinho da sala Vai galera, cara! Cheiro de amor O teu perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira dela Minha bem na cela Ao alto do meu pé Lá um forte caçador Que tentação Vem na morena Obrigado amor Você vai na pilota Pela festinha da pereira Pega ali já rocha Rocha que é bonita Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela E se brigar meu amigo Que Deus abençoe Vem na caixinha Muito obrigado Quem puder ajudar Faz com ele Que tentação Gosto da zona Vem bonita mulher Bonita hein Linda Obrigado Fotografando Meu cenário de amor Eita mulher bonita Vamos chamar ela Vamos chamar ela Corta, corta ela Desculpa eu te chamar Vizinho, corta Eu sou humorista também Tá falando aí Eu sou humorista Desculpa Por isso que eu falei isso Ela vai Vai galera Vai galera mamãe, só quero colo de menina boca a boca machucar seu coração, e pensa e pensa a rotina não quero não colo de mamãe, só quero colo de menina boca a boca, vai galera vai no outro dia a gente se vê vou pro lugar que lembro no sertão, e quando chato pra te convencer vou te ensinar o teu mundo vai galera até quando Deus quiser até quando Deus quiser ó a velha dança aí vai galera amarete, amarete amarete, amarete vai galera depois dessa ela sentiu saudades ela me ligou e por telefone ela chorou ela sentiu saudades ela quer voltar e por telefone ela chora ela chorou de que que ela chorou de que que ela chorou ela chorou de amor de que que ela chorou de que que ela chorou ela chorou de amor vai barranha vai barranha vai barranha faz um rum rum e por telefone e por telefone ela pediu perdão e eu a perdoei pra não vê-la chorar quando a gente anda é lindo perdoar ela chorou ela chorou de que que ela chorou de que que ela chorou ela chorou de amor ela chorou de amor de que que ela chorou de que que ela chorou ela chorou de amor vamos chamar a dorme suja agora, vem dorme suja fica aí ela mal que você está aguentando nem ficar em pele aqui onde deu certo tá bomzinho tá silvando tá bomzinho tá silvando meu amigo silvando obrigado meu irmãozinho dorme suja alemão não levanta bem meu filho vem dorme suja vem dorme suja vem dorme suja vem meu filho levanta eita silvando que a filha do silvando é agora o pau vai que eu chamar essa amarela pra que eu tenha evidência essa daqui ó nos braços de uma amarela quase morro um belo dia ainda me lembro meu cenário de amor um avião acesco a da roupa esconcarada vestidinho amassado debaixo de um batom copo de cerveja um avião uma parede e uma rede convidando a balançar no tanto de um raça no raio cadê o dorme suja depois dessa ele cadê meu amarelo não me pego lá vai galera não é esteira o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira aquela minha vela cela ao lado do meu velho ó forte caçador que tentação minha morena me beijando feita brilha a lua malandrinha pela brechinha da tela autografando o meu cenário de amor uma esteira o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira aquela minha vela cela ao lado do meu velho ó forte caçador que tentação minha morena me beijando feita brilha a lua malandrinha cadê ela autografando o meu cenário de amor cadê o casal aí pega a velha agora tu vai velha agora tu vai velha eeeh pega a velha a coxa velha que ela gosta a coxa a coxa nesse rastinho a morena quase morreu um belo dia ainda me lembro do meu cenário de amor um campeão acesfra da roupa espancarado um esquivinho amassado debaixo de um matão copo de cerveja e uma viola na parede e uma rede com o bebão na balançar no cantinho da sala vai do velho no volume cheiro de amor e teu cancone pelo ar vai galera numa esteira o meu sapato pisando o sapato dela em cima da cadeira aquela minha vai galera ao lado do meu velho ó forte caçador que tentação minha morena agora tu vai a lua malandrinha a lua malandrinha eita filma velho velho andando de jumento aí ó uma esteira com meus sapatos pisando a velha tá gostando tá gostando velho ao lado do meu velho ó forte caçador que tentação minha morena me beijando com cabela a lua malandrinha pela bestinha da telha fotografando meus cenários de amor vai galera cadê as palmas pra mulher gente cadê as palmas pra mulher e aí ó e aí a